Um repórter foi até a Coreia do Norte e não esperava que fosse ver algo tão absurdo. O país mais fechado e misterioso do mundo guarda alguns segredos que raramente você fica sabendo. O repórter foi até um supermercado e percebeu que o preço dos produtos era extremamente barato. Uma embalagem de biscoito, por exemplo, custava só 5 centavos de real. O grande problema é que mesmo tudo sendo muito barato para quem visita, ainda extremamente caro para a população do país. Isso porque 7 em cada 10 norte-coreanos depende da ração dada pelo governo para conseguir sobreviver. E por causa disso, o mercado estava tão vazio. Simplesmente, ninguém tinha dinheiro para comprar nenhuma embalagem de biscoito. E o mercado tinha muito mais funcionários do que clientes. Em outro momento, ele foi até uma faculdade do país. Tudo parecia normal até que ele encontrou isso. Uma cadeira totalmente isolada e preservada como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. E o motivo é que o grande líder do país foi até a faculdade e sentou nessa cadeira. Depois disso, a cadeira se tornou sagrada e nenhum ser humano normal poderia usar a mesma cadeira que ele. Inscreva-se no nosso canal e fique por dentro das maiores curiosidades do mundo. Tchau. 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 Tchau.